Tudo bem? Aqui é o Luan do canal VerDicas Vou dar uma dica pra vocês de onde comer em Canoas Eu estou no bairro Guajuviras Aqui é o armazém do peixe Ele é um food truck Bem ali ó E do lado dele tem vários outros locais pra se alimentar Vou pedir aqui um picadão Vamos esperar ele aqui agora, vamos lá O armazém do peixe está naquele container ali E do lado dele tem vários outros containers Que vendem lanche Vou mostrar aqui um pouquinho do cardápio deles Tem picadão, tem picadões aqui à esquerda Que servem de 4 a 5 pessoas E tem uns picados que servem de 2 a 3 pessoas Picadão de peixe, com camarão, com polenta, com bolinho E um picadão completo Nós pedimos esse aqui ó Picadão com polenta Violinha, filé, polenta frita e batata frita Também tem algumas porções de violinha Algumas porções de camarão E algumas porções unitárias e adicionais Chegou agora nosso picadão Chegou agora nosso picadão Esse aqui é o picadão com polenta Vem violinha Vem filé, polenta frita e batata frita Custando 95 reais Serve de 4 a 5 pessoas Tem uns molhos aqui do lado Maionese E limão Olha aqui ó Aí tem um molhinho aqui Boa Boa Vou experimentar aqui o filé Olha como o filé é lindo bem grandinho aqui ó Vou molhar aqui o... Vou molhar um pouquinho aqui no molho O armazém do peixe funciona de terças aos domingos das 19h às 23h Então é assim pessoal Se vai gostar do vídeo curta ele Inscreve no canal Valeu